Glória, ó Pátria, sim, desce a voz dos teus igrejos ou vós Que há de guiar a vitória As armas, as armas, sobre terra e sobre o mar As armas, as armas, pela Padre a lutar Contra os canhões, marchar, marchar Oh, say can you see by the dawn's early light What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming And the rockets rang around the bombs bursting in air Gave proof through the night that our flag was still there Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free and the home of the brave Ladies and gentlemen Sandy Batista I would now like to present to you the Spira of Fire Senhoras e senhores, é aquilo que eu gosto de chamar o acender da chama da nossa Portugalidade Mas para acompanhar este acender da grande tocha Vamos bater palmas, vamos fazer barulho Vamos mostrar o nosso orgulho através dos nossos aplausos Enquanto acontece este momento tão bonito Viva o dia do Portugal E depois deste momento tão bonito, tão especial Para as celebrações do dia do Portugal Rhode Island Vamos ter a coroação oficial de todas as mini-messas Todas as missas do concurso do B.C. Dia de Portugal 2015 Sente o Celeste Sente o Velocicó�vo Jorn spatial Você está no próximo? Troca-sente Des recharge Não, não, não Nonete ouvir N 263 Sim.